A CIDADE NO BRASIL Beleza, Tio Dog, onde você se escondeu? Outra UMM, o que será que a Nero abandonou aí? Anda, seu pau no cu! Você não vai me levar, eu não vou voltar! Tio Dog, não tem pra onde fugir, irmão! Dá pra fazer alguma coisa com isso Tio Dog, não tem pra onde fugir, irmão! Tio Dog, não tem pra onde fugir, irmão! Tio Dog, não tem pra onde fugir, irmão! Tio Dog, não tem pra onde fugir... Acho que não tem pra onde fugir! Ok. Ok. Agora sim. Prontinho! Acho que você não vai mais tentar entregar orelhas humanas como recompensa, vai? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O girador está sem gasolina. O girador está sempre sem gasolina. Finalmente. Tchau. 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 Tchau.